Olá, boa noite. O TN2 começa com um trágico assassinato em família. Dona Joana foi morta a facadas dentro de casa. O sobrinho dela está em um surto e atacou a tia. Vizinhos presenciaram o momento em que o próprio sobrinho, de 29 anos, esfaqueava a tia. Joana da Cruz Conceição, de 59 anos, foi assassinada na casa onde morava, no bairro Sotema, em Cariacica. Eu vi quando ele agrediu ela, dando uma cabeçada nela. E quando eu presenciei a cena, uma cena muito forte. Além que ela estava lutando, é tipo contra ele, né? E ela virou e ele foi dando muita facada nela, lutando contra ele. Ela não gritava muito, mas pelo que eu vi, ela estava argonizando muito a sangue. E pela feição da face dele, ele estava fora de si. De acordo com os relatos, parentes e vizinhos tentaram conter o agressor. Ele chegou a ser baleado ao fugir da polícia. Familiares não quiseram gravar entrevista, mas contaram que o sobrinho tinha costume de frequentar a casa da tia e nunca tinha sido violento com ela. Ele já tinha sido preso, tinha dependência de drogas e a tia queria ajudá-lo com o tratamento. As agressões começaram assim que os dois ficaram sozinhos em casa. Eu comecei com ela ontem e ela falou assim, meu sobrinho está aí, mas ele está tendo um surto. Ele está falando que eles tentaram matar ele com um tiro, uma coisa ou outra. Eu falei, minha irmã Joana, ele está onde? Ela falou assim, ele está em uma partezinha da casa que parecia uma sala. E ela estava deitada no quarto, entendeu? Aí só pode que ele levantou, queria alguma coisa para usar droga, alguma coisa, e ela não aceitou e ele fez isso com ela. A vítima era catadora de recicláveis e uma missionária conhecida na região. Ela deixa o esposo e uma filha de 14 anos. Joana, ela era muito querida, né? Ela me conheceu desde pequeno, conheceu o meu filho, a minha família, e ela vai deixar muito lembrança. Era uma pessoa doce, uma pessoa que andava a pé, ela ia de qualquer jeito para ajudar as pessoas. Ela ia em oração, o que ela tinha, não era dela. Eu não tenho palavra, mas eu digo, senhor, acho que alguém cortou um pedaço de mim, tirou a metade de mim. Que tristeza, hein, gente? Olha, o suspeito foi levado para a delegacia, mas a ocorrência ainda estava em andamento. E a polícia divulgou a foto de mais um suspeito de participar da morte dos três adolescentes em Soretama. A da Hilton de Oliveira Santos, de 32 anos, é conhecida como Piranha. Segundo a polícia, ele participou do sequestro e foi um dos executores. A da Hilton é considerado foragido, um indivíduo de alta periculosidade, envolvido com o tráfico de drogas e com passagens por outros crimes. Quem tiver informações dele, pode ligar para a polícia no 181. O enterro de dois dos três jovens aconteceu hoje no final da tarde, no cemitério municipal de Soretama. Muita gente esteve presente nessa despedida, marcada por muita comoção. Os corpos de Cauã Correia e Wellington Gomes foram levados para Soretama para um velório que ocorreu na tarde desta quarta. Os pais de duas das vítimas falaram sobre a dor de precisarem enterrar os próprios filhos. Eu estou saindo de um sofrimento assim que está liberando meu filho, para ver se eu consigo cicatrizar nunca vai, né? Mas diminuir uma dor que a gente já está sofrendo já há 18, acho que 19 dias hoje está fazendo. Mas o buraco sempre vai ficar, né? Que é um filho que eu estou perdendo, né? Eu sou trabalhador rural, trabalho em Roça, e ele sempre falava comigo que ele estava querendo pegar a idade para ele me ajudar, me ajudar a trabalhar. Quando eu falava, não, calma que vai chegar a sua idade, ele já estava procurando serviço no aprendiz. E aí chegam as pessoas emprestáveis e interditam a vida. Três adolescentes. Já o corpo de Carlos Henrique não pôde ser enterrado junto dos amigos. Ele era adotado e por isso precisará do exame de DNA de um parente, o que faz com que a liberação dele demore um pouco mais. Uma irmã biológica de Carlos Henrique veio de Pedro Canário para fazer isso. Uma força-tarefa foi montada com órgãos públicos para que o procedimento não leve 45 dias como previsto. Após 14 dias de buscas, a polícia pôs fim ao mistério que envolvia o desaparecimento dos três adolescentes. Na última sexta-feira, os corpos foram encontrados enterrados em uma cova rasa, em uma área de plantação de eucalipto em Soretama. Atualmente, duas pessoas já estão presas e um menor de idade também foi apreendido por envolvimento nesse crime. Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, mais conhecido como Caique, era chefe do tráfico de drogas na região e foi preso por suspeita de ser o mandante. Além dele, um motorista de aplicativo de 43 anos também foi preso. Ele é acusado de ter levado os adolescentes até o local onde foram assassinados. Um indício essencial para as investigações foi o carro vermelho desse motorista, que foi encontrado no dia 23 durante as buscas. Nesse veículo, vestígios de sangue foram encontrados e exames laboratoriais comprovaram que ele pertencia ao Wellington Gomes Simon. A polícia descobriu que os três adolescentes foram sequestrados no bairro onde estavam andando de bicicleta, quando saíram para ver um tiroteio. Por não serem do grupo criminoso que participou desse ataque, eles foram colocados dentro de um carro e levados à plantação de eucalipto. Lá, os meninos foram obrigados a cavar as próprias covas, foram torturados e assassinados com disparos de armas de fogo. Olha, gente, o feriadão nem começou, já teve mortes nas estradas. Viu em Colatina, a médica Ravena Cardoso Pereira Fischer seguia de baixo Guandu para Colatina, quando perdeu o controle da direção e caputou com o veículo. Esse acidente foi na BR-259, na altura do quilômetro 71. Em Ibirassu, outra morte foi registrada por volta de nove e meia da manhã. O acidente envolveu uma carreta e uma moto, no quilômetro 208. O trânsito chegou a ser desviado para o acostamento. Na mesma rodovia, na BR-101, bem próximo, só que à tarde, aconteceu outro acidente em fundão. Cinco veículos se envolveram na batida, na altura do quilômetro 226. Uma vítima foi socorrida e as pistas ficaram totalmente interditadas até às cinco e meia da tarde. Lembrando que o feriado da Independência começa amanhã. Toda a atenção deve ser redobrada no trânsito, né? Já que o fluxo de veículos aumenta muito nos feriados, principalmente em dias chuvosos. E olha só a cara de pau de bandidos em Vila Velha. Os dois criminosos fizeram um lanche numa padaria, só que na hora de pagar fizeram a limpa no caixa. E olha esses dois homens nas imagens fazendo um lanche na padaria. Até pensa que são clientes. Eles agem naturalmente, pedem salgados, bebidas e consomem mais de 30 reais. Mas, de repente, vem a surpresa. Um deles saca a arma e anuncia o assalto. Primeiro, um dos bandidos pega o celular de uma das funcionárias, enquanto o outro começa a fazer a limpa no caixa. No roubo, além do consumo, os bandidos levam cigarros e cerca de 400 reais que estão no caixa. Eles chegam a colocar os produtos em uma sacola e saem do estabelecimento a pé. Após o crime, moradores e comerciantes ainda ligaram várias vezes para a polícia. Um deles ainda conseguiu perseguir os dois criminosos até uma certa altura. Mas, sem apoio dos ciodes, desistiram e os bandidos conseguiram fugir. Poucos segundos após o acontecido, os rapazes assaltaram aqui em mão armada, subiram a pé na principal. Um usuário aqui da padaria acompanhou de moto, ligando para os ciodes. Vários vizinhos ligaram, eu liguei, o proprietário ligou e nenhuma viatura apareceu no local para prestar assistência no comércio. Até mesmo fizeram uma busca, em busca desses elementos armados. O caso que aconteceu no bairro Ataíde revoltou moradores e principalmente comerciantes. Segurança aqui é péssima. A rouba aqui acontece diretamente, entendeu? Câmara, segurança total, mas não adianta, entendeu? Tem hora que dá vontade de fechar o comércio, entendeu? Os moradores contam que acompanham o trabalho da guarda, principalmente quanto o tráfico de drogas. Mas pedem atenção a crimes como furtos e roubos, que vem acontecendo todos os dias no bairro. Na frente da padaria roubada, criminosos já furtaram diversas vezes fio de cobre. E hoje, a fiação fica assim. São essas câmeras que já flagraram diversas vezes criminosos passando de madrugada pelo bairro. A missão, para escolher qual casa ou carro vão cometer os crimes. Em uma dessas imagens, o homem aparece fazendo exatamente isso. Tem muitos impostos para pagar e eu acho que eles têm que dar mais apoio aos comerciantes, entendeu? Porque senão fica difícil para a gente trabalhar. É complicado mesmo, né? Nesse caso, a gente tem uma nota, a Polícia Militar diz que enviou sim uma equipe ao local, só que não encontrou a pessoa que fez o acionamento. A viatura também não foi abordada por ninguém que pudesse confirmar o crime. Já a guarda de Vila Velha diz que não está vinculada ao CO de 190. E as equipes podem ser acionadas. Tem um telefone. Anota aí você que é morador de Vila Velha. 3-1-4-9-7-4-4-4. E continuam as buscas pelos detentos que fugiram de um presídio na serra. Sete detentos conseguiram escapar do centro de detenção provisória. A Secretaria de Justiça diz que os internos saíram pela abertura da ventilação de uma das celas. A fuga foi constatada no momento da contagem dos presos. Os policiais penais fazem buscas na região. E o fato foi comunicado às forças de segurança e às instituições que compõem o sistema de justiça também. A Corregedoria se ajustam acompanhando esse caso. Em instantes já começaram as comemorações do aniversário de Vitória. Um instante só. Um homem foi preso enviando dinheiro falso pelos correios em Guarapari. As notas falsificadas de R$ 100 estavam com um suspeito que tem 25 anos. Ele já estava sendo monitorado pela polícia e pretendia enviar 17 encomendas. Ainda bem que a polícia viu, né? O homem não teve o nome divulgado. Foi levado para a superintendência da Polícia Federal, que fica aqui em Vila Velha, e já está no presídio. A capital do estado comemora aniversário só na sexta-feira, viu gente? Só que já tem festa rolando. Na praia terão shows nacionais. E no Tancredão o dia foi de festa para a criançada. Mais de 500 alunos de nove escolas da rede municipal participaram de uma programação feita especialmente para eles no ginásio do Tancredão. Muito legal, por causa que eu nunca vi laborismo dessas coisas. Achei muito legal. E eu também nunca vi num lugar desses. E eu fiquei feliz que Vitória fez para 72 anos. Teve pula-pula, pipoca, algodão doce e o tão aguardado bolo de aniversário. É interessante para as crianças, né? Muito importante para estar interagindo com as crianças também, né? O que você está achando hoje de sair da sala de aula, vir comer bolo aqui? É, é, está legal. Mas o que a criançada se amarrou mesmo foi na série de apresentações que ocorreram durante toda a tarde. Teve trupe circense, show com banda fanfarra e malabarismos com palhaços. E eu também acabei entrando na brincadeira. Estamos recebendo os prêmios aí como a melhor educação entre as capitais, a melhor saúde pública entre todas as cidades do Brasil, no maior evento da América Latina de encontros nas cidades. Por isso chegou o momento de nós comemorarmos. Então nós queremos unir os capixabas com muita paz, com muita tranquilidade, uma vasta programação envolvendo os jovens, as escolas, envolvendo a nossa cidade, envolvendo todos que querem o bem do Espírito Santo. E isso daqui é só o começo das comemorações, viu? Porque uma estrutura de 20 metros foi montada nas areias da Praia de Cambori para receber mais de oito shows que vão ocorrer durante quatro noites, a começar por hoje. O palco é esse aí. Ele foi montado próximo ao quiosque 7, às margens da avenida Adalberto Simonnader. As apresentações começam com arte samba e Gustavo Mioto. Na quinta-feira se apresentam Herança Negra e Léo Magalhães. Já na sexta, dia do aniversário de Vitória, é a vez de Flavinha Mendonça e Zezé de Camargo e Luciano subirem ao palco. Para fechar a programação, no sábado tem Amaro Lima e Michel Teló. Venha se divertir em paz, venha e traga a sua família. Quem for para Cambori, leve a cadeira de praia se quiser, leve a bebida da sua preferência. Enfim, nós queremos recebê-los com muito amor, com muito carinho e continuar construindo a melhor cidade do Brasil. Convite feito, convite aceito. Vamos então para Cambori, onde as comemorações dos 472 anos de vitória já começaram. Matheus está aí diante do palco. Conta para mim, o pessoal já está começando a chegar? Boa noite. Boa noite, Isabela. E a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Isabela, as pessoas começam a chegar aqui na Orla de Cambori, porque daqui a 20 minutos começa o primeiro show de uma série de 8 shows, que vão ocorrer até sábado. Todos os dias, às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, vão estar ocorrendo os shows aqui em Vitória. Às 10 horas da noite, sempre com uma atração nacional. Hoje vai ter Gustavo Mioto, amanhã Léo Magalhães. Na sexta-feira tem Zezé de Camargo e Luciano. E no sábado tem Michel Teló. Aqui na Orla de Cambori, uma verdadeira praça de alimentação foi montada. O Cristiano está mostrando aqui, com diversos food trucks. E, assim, os motoristas, quem for vir aqui pra praia, precisa ter um pouco de paciência e atenção, porque o trânsito está bem complicado. A faixa 3, próximo ao calçadão aqui da Praia de Cambori, ela foi interditada entre os quiosques 6 e 7, para as pessoas poderem justamente desembarcar, o que tem provocado um congestionamento, uma grande lentidão em toda a região da Orla. O dia estava chuvoso, mas São Pedro deu uma trégua, e o tempo está relativamente até aberto. Aparentemente não vai chover durante os shows, então, quem quiser acompanhar, dá pra vir aqui pra Praia de Cambori. E é isso, as pessoas estão chegando pouco a pouco, porque daqui a pouco começa o primeiro show. Isabela, com você. Bacana, Matheus, a gente está vendo aí tudo organizado, né? Tem que ter realmente um pouquinho de paciência no trânsito, mas é pra todo mundo chegar tranquilo, então tem o que comer, tem como se divertir. São Pedro vai ajudar, né? Obrigada, viu, Matheus, pelas informações. A seguir, a gente fala de qualificação profissional, tem curso de graça e sem precisar sair de casa, viu? A gente já volta. Cursos gratuitos de formação profissional são oferecidos nos Centros de Referência das Juventudes no Estado. Inclusive, vários jovens que buscaram espaço para aprender uma nova profissão já estão no mercado de trabalho. Concentração, técnica e muita habilidade. Aos 21 anos, o Pietro já sabe que na barbearia ele se garante. Talento que ele desenvolveu depois de uma oportunidade. A Maria foi cabeleireira. Fui vendo, fui gostando. Foi aí que eu conheço o Sergião através de um amigo meu, João Vitor. Ele participava e falou. Eu falei, quando abrir vácuo, o que você me fala? Ele abriu. Aí foi como eu comecei a vir. Aí depois de um tempo eu me inscrevi e deu certo. Entrelaçando fios, a Maria Eduarda também descobriu uma profissão. Transista. Um sonho antigo que hoje virou fonte de renda. Eu comecei desde os meus oito, mas como eu queria me aprofundar mais nas tranças, eu vim aqui quase todo dia perturbar eles aqui. Eu consegui me inscrever. Aí eu comecei a frequentar as aulas e hoje está sendo uma maravilha. Essas oportunidades surgiram no Centro de Referência das Juventudes de Terra Vermelha, em Vila Velha. O Pietro, a Maria Eduarda e outros jovens receberam certificações das oficinas em dia de festa. Eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar. Nós tivemos mais de 25 mil atendimentos com a nossa juventude aqui e também sobre as nossas oficinas que acontecem aqui, principalmente a oficina que nós temos aqui em Terra Vermelha, com os jovens de barbearia e também a juventude que faz também o curso de transista. Uma oficina juntamente em parceria com o Senac. O CRJ de Terra Vermelha, em Vila Velha, foi o primeiro espaço das juventudes dos 14 instalados dentro e fora da Grande Vitória. Jovens de 15 a 29 anos, aqui da região 5, podem ocupar esse espaço para realizar oficinas, usar os computadores e ser atendidos por profissionais como psicólogos e assistentes sociais. Uma porta de entrada para um futuro de infinitas possibilidades. Meus planos é abrir minha barbearia, fazer sucesso e ficar conhecido. Quero primeiro abrir meu estúdio e continuar, só crescendo nessa carreira. E é bom acreditar nos sonhos, né? Não desistir. Isso aí, bora sonhar, gente! Para conhecer um pouco mais sobre as oficinas oferecidas pelos centros, é só você acessar juventudes.es.gov.br. E também é possível buscar qualificação profissional sem sair de casa, viu? São várias oportunidades de fazer cursos pela internet e sem pagar nada. A Thaisa tem 24 anos e se formou recentemente em Artes Plásticas pela UFES. A necessidade de adaptar seu trabalho ao digital fez com que ela optasse por cursos online. Não sabia muito bem como usar programas de design, programas de edição de imagem, nada disso. E durante o curso a gente aprende a usar mais um tipo de programa, montar portfólios online, esse tipo de recurso. A formação extra na carreira já está dando resultado. Em três meses, ela já começou a gerar renda com a primeira cliente. Peguei um freelancer agora para fazer um pacote de recursos e imagens para mídias sociais. O Tiago também está se especializando no mesmo curso que a Thaisa. Ele estuda engenharia de software e já tem no currículo 26 cursos de curta duração que agregam em sua área. Pelo final de semana estudo, ou então algum dia que eu chego mais cedo da faculdade à noite eu ainda consigo dar uma olhada em alguma coisa. E o retorno também já está vindo. Ele foi promovido no trabalho para um setor que se aproxima mais da sua área. É um conhecimento a mais, ainda mais um curso renomado, curso de fora, assim, ajudou bastante. Uma empresa de análise de internet fez um levantamento e chegou a um dado interessante. Por mês, o brasileiro passa em média 46 horas nas redes sociais, sendo recordista mundial. Para quem tem acesso a um celular, computador e a internet, por que não usar parte desse tempo com estudo e capacitação online? E dá para avançar na carreira sem pagar nada. A Thaisa e o Tiago, por exemplo, aproveitaram os cursos gratuitos do Qualificar ES pelo governo do estado. As oportunidades são voltadas principalmente para a área de tecnologia. Uma chance de ter no currículo o diploma de universidades reconhecidas mundialmente. A plataforma tem mais de 8.500 cursos, que são ofertados por mais de 300 universidades e grandes empresas globais, como a Universidade de Stanford, a Universidade de Yale, a Universidade de Michigan, a USP aqui no Brasil, Google, Meta, entre diversas outras. Muito bacana. Se você se interessou, é só acessar qualificar.es.gov.br. Lá você encontra vários cursos. Tem outra plataforma que vai aparecer aqui para você também, que você encontra cursos oferecidos por várias universidades e com certificado, viu? Não deixa de correr atrás, não. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.